Começa a funcionar hoje o sistema estadual de regulação do Piauí. As consultas, exames e cirurgias eletivas de pacientes em hospitais da rede estadual agora passam a ser agendadas exclusivamente por esse sistema. Vamos trazer mais detalhes então aos pacientes, aos usuários, a quem já estava com alguma consulta agendada, por exemplo, tirar dúvidas. Esse é o momento. Oi Gorete, traz pra gente, por favor. Bom dia novamente. Bom dia, Aline. A você e a todas as pessoas que acompanham o Notícia da Manhã. Pois é, entra em vigor a partir de hoje e, claro, vai trazer muita mudança, porque mexe diretamente com a população, com quem tem consultas e exames agendados, especialmente aqui em Teresina. Por quê? Porque todos os municípios precisam migrar para esse sistema regula Piauí. E o município de Teresina ainda não fez essa migração. A gente vai saber como é que fica a partir de agora com o diretor de regulação. Rodrigo Martins está aqui conosco para trazer essas informações, especialmente para quem tem consultas e exames agendados nos hospitais estaduais, aqui em Teresina também. Como é que passa a funcionar? Como é que fica a questão de quem agendou antes desse sistema? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Aline. A todos os telespectadores. A partir de hoje, dia 1º de agosto, nós vamos estar realmente utilizando o sistema de regulação do Estado, fazendo com que uma lei estadual seja cumprida, uma lei estadual desde 2021, onde os hospitais estaduais, são sete aqui no caso, me permitem citar, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital da Polícia Militar, o Hospital Natan Portela, o Hospital Infantil Lucídio Portela, o Hospital do Mucambinho, a Maternidade Dona Evangelina Rosa, e o Hospital Areolino de Abreu, passam a atender exclusivamente pacientes regulados no sistema do Estado. É um sistema onde todos os municípios tiveram acesso, os pacientes aqui, e a gente sabe que toda mudança pode gerar algum tipo de transtorno ou desconforto, os pacientes, porventura, do interior, todos os pacientes já estão migrados para o sistema de regulação do Estado do Piauí, porém, no município de Teresina, os pacientes ainda não tiveram essa migração, não foram realizadas. Então, nós pedimos para aqueles pacientes de Teresina, que tenham o seu agendamento marcado, com o seu comprovante de consulta, dado no sistema de regulação do município de Teresina, que possa procurar o hospital, que ele tenha a sua consulta agendada, levar o seu comprovante, para que a gente possa estar inserindo no sistema de regulação estadual, e fazer com que esse atendimento seja realizado. É importante frisar que essa mudança venha a garantir o acesso do usuário no sistema único de saúde do Estado do Piauí. Todos os municípios passam a mandar paciente de maneira proporcional, de maneira transparente, através da atenção básica, onde ele é agendado, lá no seu município, não precisa vir em Teresina, para que ele receba esse agendamento na própria Unidade Básica de Saúde, na própria Secretaria Municipal do município que ele reside, e vai ser agendado no sistema de regulação estadual. Então, pacientes do interior também, que tenham o seu agendamento feito, nós pedimos para que ele procure a Secretaria Municipal da sua cidade, para que ele faça essa validação. Lógico que toda mudança tem esse desconforto e nós vamos estar hoje preparados lá, junto com a equipe da regulação e com a equipe dos hospitais, para que a gente faça essa validação. Logicamente, tentando manter a mesma data do agendamento que o município de Teresina já previu no sistema antigo, para esse sistema atual. Porém, vale lembrar que esse sistema de regulação respeita a proporcionalidade da população. Então, a quantidade de vagas ofertadas é proporcional à população de cada município. Então, nós estamos aqui pedindo para a população um pouco realmente de paciência e que tenha também essa possibilidade de ir nesses hospitais para fazer a mudança. Não precisa ser somente no dia. A pessoa que já tem um atendimento agendado para o mês de agosto pode procurar já essas unidades para que elas possam fazer essa validação. Então, na verdade, a maior mudança nesse processo de transição seria para o município de Teresina, porque ainda não fez adesão a esse sistema. E aí, essas pessoas precisam fazer essa validação. Corre o risco de terem que esperar muito, de terem que remarcar muito essas consultas e exames para um prazo muito maior? Olha, dependendo da quantidade de pacientes agendados, mas, infelizmente, vamos precisar fazer um reagendamento da consulta. Lógico que a prioridade do secretário, da secretaria e do governo do estado é manter aquela data. Uma vez não sendo possível, vamos tentar agendar para o menor prazo possível para que o paciente não seja prejudicado. Nós sabemos que temos algumas consultas já há bastante meses no aguardo da regulação municipal. E, com isso, a gente quer também dar essa tranquilidade à população que a gente vai estar reagendando, se necessário, para o menor prazo possível. E aí, a partir de agora, o município de Terezinha precisa fazer essa adesão para fazer novas marcações que não tem agenda ou não tem consulta ou exame agendado, no caso, a partir de agora, precisa que seja feito por esse sistema exclusivamente? Precisa que seja feito por esse sistema exclusivamente. A determinação do secretário é que realmente cumpramos a lei, uma lei estadual que determina essa regulação única e que a gente possa estar agendando. Então, é preciso que todos os municípios, os 224 municípios, sem exceção, utilizem o sistema de regulação do Estado do Piauí. Muito obrigada, diretor de regulação. Rodrigo Martins, trazendo, portanto, essa informação. Hoje deve ser um dia bem difícil nos hospitais, viu, Aline? Porque aí muita gente, né, vai ser pega de surpresa, a população aqui da capital que tem consultas e exames agendados pelo município de Terezinha para os hospitais estaduais. A gente faz esse reforço, portanto, para que as pessoas busquem as unidades de saúde onde tiveram o procedimento agendado para que possa validar esse agendamento ou remarcar, caso seja necessário. Aline.